Olha só gente, novidade, kit toy box, só pijama tá? Feminino e masculino, no tamanho 1 até o tamanho 8, olha só que lindo, várias estampas, cores, olha só, reforço na gola, todos compunham, tá? No bracinho e na perninha, olha só a variedade, olha só, é que não dá para abrir todas, tá? Olha só essa aqui linda.